Ok, sexto ano, vamos agora para o capítulo número 13, a partir da questão de número, nem sei qual, 20 e pouco, né? O que importa é, vamos embora para a questão número, para o capítulo 13, e eu vou ensinar vocês agora a converter, ou relembrar vocês a converter, como converte de uma unidade para outra, tá certo? Então, olha só, tela cheia para vocês. Aqui nós temos algumas unidades, né? Você já conhece as unidades por nome. Metro, quanto é um metro? Isso mede uma distância. Se você junta 10 metros, você forma um decâmetro. Se você junta 100 metros, você junta um hectômetro. Se você junta mil metros, você tem um quilômetro. Então, para converter um quilômetro em hectômetro, você tem que multiplicar por 10. Por quê? Porque em um quilômetro existem 10 hectômetros. Você multiplica por 10. Ok, de um hectômetro para um decâmetro, de um hectômetro para um decâmetro, vezes 10 também. Então, se a professora der alguma coisa em hectômetro e perguntar em decâmetro, você vai multiplicar por 10. Se a professora der em decâmetro e quiser em metro, você também vai multiplicar por 10. E você vai fazer isso também. Menos do que metro, um decímetro. Dentro de um metro tem 10 decímetros. Então, você vai transformando, sempre multiplicando por 10. Um metro vezes 10, 10 decímetros. Ah, de decímetro para centímetro, vezes 10 também. E, finalmente, de centímetro para milímetro, vezes 10 também. Então, é só isso. Da unidade maior, quilômetro, para a unidade menor, milímetro, cada salto é vezes 10. E, olha só, se você der mais de um salto, você vai ter que multiplicar por 10 e multiplicar por 10 de novo. Explicando isso. Veja só. Explicando. De quilômetro para metro, você dá três saltos. Um, dois, três. Você dá três saltos de quilômetro para metro. Então, é só você multiplicar por 10, três vezes. 10, 10, 10. O que significa a mesma coisa que vezes mil. Pronto. Então, se te deram em quilômetro, três quilômetros, aí você vai multiplicar por mil. Três quilômetros vezes mil, dá três mil metros. Certo? Ah, eu quero passar de metros para centímetros. De metros, você vai fazer um salto e outro salto até centímetros. Então, você vai fazer vezes 10, vezes 10. O que significa vezes 100. Então, de metro para centímetro é vezes 100. Tá? Cada salto é vezes 10. Se precisar de mais de um salto, aí você vai fazer vezes 10, vezes 10, tantas vezes quantas forem os saltos. Vamos para o contrário. De milímetro para centímetro, você divide por 10. De centímetro para decímetro, você divide por 10. De decímetro para metro, você divide por 10. De metro para decâmetro, você divide por 10. De decâmetro para hectômetro, você divide por 10. E de hectômetro para quilômetro, você divide por 10. Pronto. ou seja, de novo aquela história do salto se eu quiser saltar de milímetro direto para metro eu vou fazer um, dois, três saltos significa divido por dez depois divido por dez dividido por dez o que significa dividir direto por mil três zeros, certo? é só isso, somente isso ah, eu estou em decâmetro e quero passar para quilômetro poxa, se você está em decâmetro e quer passar para quilômetro são dois saltos dois saltos significa dividido por dez dividido por dez ou seja, dividido por cem certo? beleza? pronto, aqui conversão de metro, eu vou deixar esse slide aqui porque a gente vai usar depois conversão de grama para quilograma e para miligramas de grama para quilograma você divide por mil deixa eu apagar isso aqui um instante eu vou apagar isso aqui porque eu quero fazer na mesma ordem que eu fiz então, de quilograma que é maior para grama você divide por, você multiplica por mil de grama para miligrama você multiplica por mil certo? é como se eu fosse de metro de quilômetro, imagine é como se eu fosse de quilômetro para metro e depois para milímetro é de mil em mil existem as outras etapas de dez em dez? existem, mas elas são menos cobradas certo? se eu estiver em miligrama e quiser passar para grama eu divido por mil se eu estiver em grama e quiser passar para quilograma eu divido por mil pronto, só isso tá? ok, aí nós temos aqui segundo minuto, hora e dia né? veja, num dia existem vinte e quatro horas então se você quer transformar tantos dias em horas você vai ter que multiplicar por vinte e quatro em uma hora existem sessenta minutos então se você quer transformar de hora para minuto você vai ter que multiplicar por sessenta se você quiser transformar de minuto para segundo você vai ter que multiplicar por sessenta também tá? ah, e o contrário? o contrário é o seguinte se alguém me deu dez mil segundos e quiser em minuto eu vou ter que dividir por sessenta se alguém me deu doze mil minutos e quiser em horas eu vou ter que dividir por sessenta e se alguém me der algo em horas e quiser em dias eu vou ter que dividir por vinte e quatro só isso ok? essas são as conversões que a gente precisa fazer vamos para as primeiras questões ao arrumar sua estante Cláudia colocou seus livros em um um em cima do outro colocou seus livros um em cima do outro considerando que cada livro possui quatro centímetros de espessura a altura da pilha formada pelos dezoito livros de Cláudia será bom, são dezoito livros de Cláudia ela botou um em cima do outro um livro, um livro, um livro, um livro, um livro um livro todos os livros tem a mesma espessura quatro centímetros então é dezoito vezes quatro ela fez uma pilha com dezoito vezes quatro dezoito vezes quatro quatro vezes oito trinta e dois vai três quatro vezes um quatro e três sete pronto a pilha de livros de Cláudia tem setenta e dois centímetros está medida em centímetros não pediu para converter para metros é setenta e dois centímetros se eu convertesse para metros eu tinha que dividir isso por cem lembra ó, voltando aqui eu estou em centímetros né eu estou aqui em centímetros setenta e dois centímetros eu teria que passar de centímetros um, dois saltos para metros teria que dividir por cem então seria setenta e dois dividido por cem que seria zero vírgula setenta e dois metros então a pilha de livros de Cláudia tem setenta e dois centímetros ou zero vírgula setenta e dois metros voltando aqui se eu quisesse se eu quisesse fazer agora a pilha de livros de Cláudia em milímetros em milímetros eu estou em centímetros já Cláudia né setenta e dois centímetros está aqui eu quero em milímetros é só multiplicar por dez então a pilha de livros de Cláudia seria setecent e vinte milímetros de altura é a mesma coisa setecent e vinte milímetros setenta e dois centímetros ou zero vírgula setenta e dois metros é a mesma coisa ok vamos para a próxima questão o pneu da bicicleta de Tatiana percorre cento e trinta e seis centímetros ao dar uma volta completa cento e trinta e três e trinta e seis centímetros para dar uma volta completa ela resolveu fazer uma viagem de bicicleta de quatro vírgula oito quilômetros quantas voltas completas dará o pneu da bicicleta nela nessa viagem bom veja só eu vou preferir manter tudo em centímetros tá certo eu sempre prefiro manter na na unidade menor a menos que ela peça em outra unidade que a professora peça em outra unidade tá certo então vamos lá uma volta da bicicleta bicicleta tá aqui o círculo uma volta da bicicleta significa o seguinte tá aqui um ponto aí a bicicleta deu uma volta certo ela andou o equivalente a essa volta aqui mas ela ela deu ela a bicicleta dela andou quatro vírgula oito quilômetros quer dizer aqui tem cento e trinta e seis centímetros quando a a bicicleta dá uma volta a roda da bicicleta dá uma volta então eu vou fazer o seguinte eu vou transformar quatro vírgula oito quilômetros em centímetros vou transformar quatro vírgula oito quilômetros em centímetros aí eu posso dividir centímetros por centímetros e tá tudo certo ok vamos lá quatro quarenta vírgula oito quilômetros para ir de quilômetros para centímetros para ir de quilômetros para centímetros vamos contar aqui comigo por favor deixa eu fazer o seguinte eu vou criar um slide novo vou selecionar tudo opa vou selecionar tudo aqui exceto a minha amiga tabela que ela é importante vou deletar pronto ok eu quero ir de quilômetro para centímetro veja só quilômetro multiplica por dez por dez cem por mil por dez mil por cem mil então veja eu tenho que multiplicar por cem mil um dois três quatro cinco zeros um dois três quatro cinco saltos pronto cem mil aí lá vou eu quarenta vírgula oito multiplicado por cem mil é fácil quarenta a vírgula está aqui oito multiplicado por cem mil ela tem que a vírgula tem que andar cinco vezes para lá uma duas três quatro cinco a vírgula tem que chegar aqui então eu vou encher o resto de zero 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 até antes da vírgula zero pronto apago todas as vírgulas aqui o número é três zeros aqui três três pontinhos aqui o número é quatro milhões e oitenta mil quatro milhões e oitenta mil centímetros certo aí eu só preciso dividir isso por cento e trinta e seis só isso eu vou dividir quatro milhões e oitenta mil por cento e trinta e seis centímetros vou logo dar a dica que todos os zeros depois eu posso esquecer e colocar depois por exemplo vai ficar quatrocentos e oito dividido por cento e trinta e seis quatrocentos e oito dividido por cento e trinta e seis aí eu vou ter que descobrir realmente quantas vezes quatrocentos e oito cento e trinta e seis cabe em quatrocentos e oito vamos fazer então deixa eu ver se cento e trinta e seis com cento e trinta e seis com cento e eu acho que é três vezes eu acho que é três vezes eu vou chutar aqui tá cento e trinta e seis vezes três três vezes seis dezoito vai um três vezes três nove e um dez vai um três vezes um três e um quatro pronto acertei então quatrocentos e oito dividido por cento e trinta e três dá três mas eu tinha guardado quatro zeros e vou colocar agora eu não coloquei eles aqui eu vou colocar agora um dois três quatro trinta mil ou seja o pneu da bicicleta o pneu da bicicleta de Tatiana deu trinta mil voltas tá porque eu fiz centímetro por centímetro tá se é dividir quatro milhões de centímetros por cento e trinta e seis centímetros se uma volta é cento e trinta e seis então quatro milhões foi trinta mil voltas certo a resposta tá aqui vamos lá um circuito de fórmula 1 tem o formato de um retângulo de dimensões dois e cinco quilômetros atenção para isso por favor atenção para isso ele disse que é um retângulo então cinco quilômetros tem na lateral maior dois quilômetros tem na lateral menor essas são as dimensões do retângulo ok mas como é um retângulo a outra lateral maior tem o mesmo valor da lateral de baixo e a outra lateral menor tem o mesmo valor da lateral do outro lado pronto então isso aqui é um é o percurso de fórmula 1 que é você você que ele descreveu aqui um retângulo um retângulo de dimensões dois e cinco quilômetros pronto tá aí para dar uma volta completa para dar uma volta completa o piloto começa aqui por exemplo ele anda dois depois ele anda cinco depois ele anda mais dois depois ele anda mais cinco portanto para dar uma volta completa eu preciso andar quatorze quilômetros quatorze quilômetros é o que eu preciso andar para dar uma volta completa ok bom e aí quatorze quilômetros é uma volta mas ele pergunta quanto é que eu preciso andar para dar vinte e cinco voltas se uma volta é quatorze vinte e cinco voltas é vinte e cinco vezes quatorze cinco vezes quatro vinte cinco vezes um cinco e dois subiu vinte né dois dá setenta dois vezes quatro dá oito dois vezes um dá dois isso dá zero quinze um mais dois trezentos e cinquenta pronto então ele andou para dar vinte e cinco voltas meu amigo anda trezentos e cinquenta quilômetros depois que ele der vinte e cinco voltas depois que ele fizer isso aqui vinte e cinco vezes significa que ele andou trezentos e cinquenta quilômetros ok vamos lá questão de número vinte e oito será que dá tempo acho que dá olhando fotos antigas da família Cláudia percebeu que cada foto possui espessura de aproximadamente um vírgula cinco milímetros também notou que empilhando todas as fotos o resultado foi uma grande pilha de oitenta e quatro centímetros então veja só a grande coluna ela percebeu que se ela botar a foto deitada no chão a espessura da foto ou seja a finura do papel é de um vírgula cinco milímetros e aí ela colocou não sei quantas fotos uma em cima da outra encostadas né uma em cima da outra e a pilha de fotos tem oitenta e quatro centímetros a pergunta é quantas fotos tem na pilha poxa se todas as fotos tem um e meio milímetro todas as fotos tem um e meio basta que eu divida a altura por um e meio divida igualmente só que a altura está em centímetros e eu quero em milímetros certo então vamos lá voltar lá para o nosso slide da conversão vamos voltar para o nosso slide da conversão está aqui a pilha oitenta e quatro centímetros eu quero que ela vire milímetros é só multiplicar por dez isso equivale a oitocentos e quarenta milímetros pronto então olha que legal a pilha a pilha de fotos da Cláudia tem oitocentos e quarenta milímetros agora é só dividir agora é apenas dividir oitocentos e quarenta dividido por um vírgula cinco atenção preste bem atenção eu vou tirar a vírgula do do um vírgula cinco depois eu coloco a vírgula tá certo então veja só oitocentos e quarenta oitenta e quatro por quinze oitenta e quatro por quinze dá seis porque seis vezes quinze peraí não cinco 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 vezes quinze dá setenta e cinco note que seis vezes quinze dá noventa então cinco certo setenta e cinco ok oitenta e quatro menos setenta e cinco nove certo baixo zero noventa noventa dividido por quinze dá seis seis vezes quinze noventa ok noventa menos noventa zero ah então a pilha da Cláudia tem cinquenta e seis fotos não isso aqui é um vírgula cinco uma vírgula na divisão empurra a vírgula de baixo para lá então eu tenho uma casa decimal no divisor eu tenho que empurrar a vírgula para lá empurrar a vírgula para cá significa colocar um zero aqui para a vírgula ficar do lado de cá então daqui em sessenta são quinhentas e sessenta fotos de um vírgula cinco milímetros certo quinhentos e sessenta fotos questão deixa eu ver se tem mais para mim eu acho que não porque isso aqui não aqui é a a formiga né então infelizmente eu não vou fazer a da formiga agora já está chegando perto dos vinte minutos daqui a pouquinho eu gravo essa e mais as próximas questões para vocês tá certo tchau 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 Obrigado.